Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo mesclado para você arrasar no café da tarde aí nessa casa. Bora? Então no liquidificador você coloca os ovos, o leite, o óleo, o açúcar e bate até desfazer todos os gruminhos do açúcar. Mais ou menos uns 40 segundos, menos de um minuto, é rapidinho. Em seguida você despeja essa mistura num bol, numa bacia, em uma tigela e aí você vai peneirar por cima a farinha de trigo e o fermento. E aí você vai dar aquela misturada de leve só para incorporar tudo, para ficar uma massa bem homogênea, tudo misturadinho. E aí você vai dividir essa mistura em dois bols, em duas tigelas. Então divide a massa em duas aí. Metade, você já pode deixar assim, massa branca mesmo. Se você quiser pode saborizar com essência de baunilha ou outra coisa. E na outra parte você vai colocar chocolate em pó, pode ser achocolatado, pode ser o que você tiver aí. Aqui é chocolate 50%. E aí você mistura essa parte do chocolate e aí a gente vai colocar numa forma já untada. Aqui eu estou usando uma que não precisa untar. E aí você vai intercalar uma parte de massa branca, uma parte de massa de chocolate. Dá uma ajeitadinha nela aí e aí você vai intercalar até terminar as duas massas. E se você já está gostando dessa receita, compartilha ela com alguém, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Para você não perder nenhuma receita fácil, porque eu posto uma toda semana, tá? Toda semana tem receita fácil aqui no meu canal. Depois disso você vai levar esse bolo para assar em forno que já tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Então, antes de você começar a fazer esse bolo, você já vai lá, liga o forno a 180 graus, porque é rapidinho o que a gente faz. Você está vendo, né? Leva para assar por aproximadamente 30, 35 minutos ou até você sentir aquele cheiro de bolo na sua casa. Você abre o forno, coloca a ponta da faca ou do garfo ou um palito lá no centro do bolo e se ele sair lisinha, porque já está pronto. E aí você pode tirar, espere esfriar um pouquinho e pode cortar para servir aquele café da tarde, né? Faz um cafezinho, um chá, chama o povo aí e bora comer. Olha como ele fica fofinho e delicioso. E aí E aí E aí E aí